E de semana eu tô, tô no meio da vaquejada É disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder, tô no jeito engelada Tem uísque, carne assada E o bom da vaquejada é o vaqueiro disputar E de semana eu tô, tô no meio da vaquejada É disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder...